Eu venho comentando com vocês que o preço vem sendo mantido há dois anos, pois de hoje em diante o preço sobe. 10% de reajuste, na verdade deveria ser 30% de reajuste. Amigos, no mínimo, veja bem, na época que eu comecei há dois anos, o par dos transistores de saída custava R$ 8,00, está custando R$ 22,00. Quase triplicou. Assim, quase todas as peças subiram. O preço dos correios Sedex aumentou três vezes, triplicou. Ou seja, eu deveria dar para acompanhar o preço das peças, o preço dos correios, o preço das comidas, da alimentação, o preço da gasolina. Eu teria que multiplicar o preço dos amplificadores por três, entendam-me. Eu estou apenas fazendo um MIR de, o primeiro dos reajustes, um MIR de reajuste de 10%. E mais, não vai ficar nele. Não vai ficar nele. Ainda haverão outros reajustes. Após dois anos com o mesmo preço, temos o primeiro reajuste de preços. Amplificador DXS2. Sobe de 350 para 380. Quase 10%. Fonte para o DXS2. Pouquinho mais do que 10%. DX Classic 2, amplificador. Não, a fonte, desculpa, a fonte 280, ela reduziu de preço, não é isso? Não, ela aumentou, aumentou, exato. Fonte DX Classic 2, amplificador. 280. Mais Sedex. Fonte para o DX Classic 2. 220 mais Sedex, subiu 10%. Porque eu derrubei a fonte para 200, a fonte do Classic, e derrubei a fonte do DXS de 350 para 250 recentemente. A fonte do DXS2 custava 350, amigos. Eu derrubei, por causa de acordos feitos com a Eleutéria, redução de preço de peças, eu reduzi para 280. Gente, um preço que é mantido há dois anos. Eu ainda reduzi. A placa Nabuco montada e testada, que é o filtro subiu, foi completa 200 mais Sedex. Fiz um cálculo estimativo dos custos disso. Para você comprar, você paga 40 pela placa, mais 40 pelas peças, mais 70 pelo Sedex. Mais eu tenho a mão de obra, eu cheguei à conclusão que eu estava ganhando praticamente nada. A placa, eu só tenho 12. Vai custar 200, mais o Sedex. Claro, se você fizer um pacote, amplificador, mais placa. É, claro que é um Sedex só, né? Não é um Sedex para cada placa. Se você comprar cinco placas, é um único Sedex. Óbvio, né? Eu não expliquei isso em detalhes, porque eu acho que isso é bastante óbvio para todos nós. Sim, você pode pagar em duas vezes, mas eu só remeto para você depois do segundo pagamento compensado. Efeito Brasil, amigo. Não haverá ofertão mais esse ano. O preço, a derrubada de preço, não haverá mais. Exceto se o mito ganhar. Daí, vou manter 17% nos amplificadores. 17% nos amplificadores. De desconto nos amplificadores. Apenas nos amplificadores. Até o Natal. Ok, amigos? Isso é o que eu tenho que dizer para os senhores. Mandando um abraço apertado para os senhores. Existem umas quatro pessoas que fizeram uma reserva. É, que vão pagar dia 20, 25, 30 a primeira parcela. Vão pagar em duas parcelas. E... Esses, no caso do mito ganhar, a gente vai re... Negociar o preço para que eles tenham o benefício também. Repito, amigos. Prestem atenção. Os custos das peças multiplicaram três vezes. Ou seja, um desses custa 250. Se eu multiplicasse três vezes, ele custaria 750 reais uma única placa. Eu não fiz isso ao longo desses dois anos. Eu agora estou devagarzinho indo recuperar a minha margem de lucro perdida ao longo desse tempo. Tá certo? Então, aí está colocado. Um abraço para vocês. Uma boa tarde.